Oi meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo para vocês mostrando as cumprinhas que eu fiz na Sephora, que outro dia, como eu mostrei a vocês no vlog, eu fui na inauguração da Sephora e não resisti, comprei umas coisinhas que os preços estavam muito bons, e acabei comprando, mas eu só comprei realmente o que eu estava precisando. Então, fiquei um pouco decepcionada, porque eles não deram muitos brindes, que eu pensei em uma inauguração, era para dar muitos brindes, mas não deram praticamente quase nada, para não dizer que eu não ganhei nada de brinde, eu ganhei essa bolsa aqui, da Sephora, o nome Sephora aqui, é bonitinha, para ir no mercado, na praia, foi isso. E a outra coisa que eu ganhei de brinde, para não dizer que eu não ganhei nada, mas também nem conta, porque como eu comprei, quando você compra, você ganha brindes, né? Então, foi essa máscara aqui, para fazer um teste. Então, comprei esse testezinho aqui de máscara, né? Que eu ganhei. Mas, fazer o que, né? É assim mesmo. Agora, eu vou mostrar a vocês as cumprinhas que eu fiz, né? Vamos lá. Comprei um delineador para os olhos preto, que eu estava precisando. Então, comprei um, da marca da Sephora. Depois, eu faço a maquiagem mostrando a vocês, eu utilizando. Comprei, que eu estava precisando também, um praia, só que esse aqui, ele é novo. Ele vem com um fundo tinta, né? E é hidratante também, me falaram. Então, eu vou provar. Vamos ver se é bom, né? Vou fazer a resenha de cada produto para vocês, depois. Esse aqui, também, que é um removedor de maquiagem. Depois, eu faço a resenha e mostro também a vocês. Comprei, da Sephora. Esse duo de sombras para os olhos, porque eu achei linda essa cor. E não ia usar muito agora, um tom puxado para o rosa. Outra coisa também, que eu comprei, né? Ah, não! Eu errei para vocês. Esse aqui não é o primer. Esse aqui é um óleo iluminador para colocar junto com a base, né? Para deixar a pele mais iluminada, mais bonita. E esse aqui, que é o primer, que ele tem um fundo tinta e hidratante também. Então, ele esconde as interfeições, né? Dá um pouco de tonalidade e hidrata. Muito bom, muito sério, que é novo esse. E esse aqui é o óleo iluminador para usar junto com a base. Desculpem meu erro. Ainda bem que eu percebi, já corrigi rapidinho, né? Minha outra aquisição foi esse duo aqui. Do não. Esse bronzer aqui. Então, depois eu vou abrir, que ele está fechado. E vou fazer a resenha e mostrar para vocês. Tá bom? Vai ser um outro vídeo. Eu vou abrir e mostrar. Hoje é só mostrando por cima o que eu comprei. E essa paleta de cores nubes da Urban Bekei, que é uma marca muito conhecida, eu penso que vocês conhecem. Deixa eu abrir aqui para mostrar as cores a vocês, porque eu tenho algumas paletas, mas todas com brilho, né? Então, eu queria uma paleta de cores nubes sem brilho, opaca. Eu queria, então, eu comprei esse aqui. Olha que linda. A frente dela, né? Belíssimo. Mostrar as cores para vocês. Mostrar as cores. Fazer assim para mudar o reflexo. Olha as cores. Cada uma mais linda que a outra. E todas nude, opaca sem brilho. Que é o que eu estava querendo. Que é para fazer maquiagem, né? Para o dia, né? Eu acho melhor. O brilho é mais para a noite. Deixa eu ver aqui. E é linda, né, meninas? Essa foi a minha compra preferida. Amei, amei, amei a minha paletinha de cores. Muito tempo que eu estava querendo. E o preço estava muito bom. Eu vou colocar o preço na descrição aqui do canal. de todas as coisas que eu comprei, tá bom? Então, se vocês quiserem saber quanto foi, vai na descrição que vai ter os preços, tá bom? Mas, eu quero mostrar também a vocês uma outra coisa que eu comprei, mas não agora na Cephal. Eu comprei um outro dia no mercado. Aí eu vou aproveitar e já vou mostrar a vocês. Esse é um mousse depilatório. Esse aqui, da marca I.M. Vem com a paletinha, tá vendo? E eu quero provar pra ver se funciona. Porque, nossa, a mousse com a paletinha, maravilha, né? Eu vou provar. Eu vou até fazer. Eu vou provar com vocês aqui, fazendo um vídeo depois. Vou deixar meu pelo crescer um pouquinho mais. E eu vou fazer o teste com vocês, mostrando no vídeo. Tá bom? Se funcionar, eu vou amar. Porque eu tô cansada de ficar depilhando todo o tempo, né? Com a dilete. Quero mudar um pouquinho. E é isso, meninas. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas de maquiagem. E é isso. Dá um joinha nesse meu vídeo. Se inscrevam no canal. Se puderem também, compartilhem nas redes sociais de vocês pra ajudar a crescer o canal. Tá bom? E até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!